Fala galerinhas do Jogo com vocês, eu sou o Wendel Lira e tô aqui trazendo pra vocês mais um Squad Builder Porque esse ano passado eu trouxe os dos meus amigos, né, tinha o Elton Neguim, o Igor Coronado que deitou o cabelo Douglas, Sarobinha, tinha todo mundo Mas essa semana eu vou fazer diferente, essa semana eu vou fazer um Vou fazer um Squad Builder só com jogadores inegociáveis Então é isso galera, o Squad Builder só dos inegociáveis, ficou com Schmeichel, Coleman, Raid, Baili, Baines, Toni Kroos O que o Toni Kroos tá fazendo aqui na verdade, hein, velho? Mas tem que sacar esse bicho aqui, vou colocar um lateral esquerdo aqui, mas... Toni Kroos, deixa eu sacar ele aqui agora Eu não tinha visto que ele... Que ele... Vou colocar pra ver se eu acho alguma M.E. Tem ali, tem o Natovich Não, vai a Natovich Olha lá Ele ficou com 7 ali, eu acho Ele ficou com 4 Aí eu vou ter que sacar o... O Whisky também Vamos ver se a gente consegue achar algum meio de campo da BVBA Tem um Rashford Deixa eu ver se for inegociável eu vou usar Nós estamos usando só os inegociáveis Vamos ver Ah, ele é 0 também Rashford é inegociável Então tá aí, ó Como eu já tinha dito pra vocês aí atrás Mas no meio de campo ficou Ranatovich Rashford e Lallana Na frente William Vardy E Hazard Esse é o time meu inegociável Meu time que vai tentar e brigar Pra Ser campeão da primeira divisão Faltam duas partidas Mas nesse squad build de hoje Vou trazer só uma partida Que vai ser esse jogo de agora Vamos jogar O Vasco da Gama Vou de vermelho, né Vou de Mengão Sucessagem O time dele com Runer, Vardy, Coutinho Mateau Shaquiri Kanté Bailly Cara, time massa, hein, mano Time massa, time bom e joado ali Vamos ver Sucessagem FC Versus Baile de Favela Vamos ver o que a gente apronta aqui Com esse jogo de agora Começamos com a Toqueira Já passou o que eu vi Só esperou o momento Será que vai dar? Nossa, o Ilinha Faz o domínio bem Vai entregar Vai entregar Quase, quase Adivinhamos Comemos aquela marmita Quentinha, cara Vamos pra que eu gosto Eu não jogo nessa aqui Eu jogo na 4-1-2-1-2 Nós colocamos o Vardy aqui Anatovich É isso aí Não tem muito o que fazer Vamos lá Vamos continuar a nossa partida Tô aqui embaixo Já fez um, dois Já passou E sacudir Vai, vai, galera Vai na câmera Vai na câmera, sacana É pra você ir na câmera 1x0 pra gente Golaço tabelado Gol muito tranquilo Muito bem trabalhado pela nossa equipe E aí chega no pé do azar, meu amigo Pra finalizar Não tem jeito 1x0 pra gente Jogo começa bem Vamos que vamos Eden Hazard Nossa, que batida, hein, velho Chegou na cara do gol Só teve o trabalhinho de Bater de canhota E tá lá dentro Vai entregar Uma soquinha Vamos, é agora Vardy dominou Girou Tabelo Vamos, Hazard, meu filho Já machucou? Vou acabar tomando gol Meus caras tão comendo amendoim Na trave Escapamos Beleza Beleza Já passou Anatovic é rápido Já foi embora O Cristiano Ronaldo dos Pobres Já passou Já deu lá em cima Hecho Ele é bom Coitou pra dentro Tabelo Nossa senhora A jogada foi muito boa Escora na frente Tira pra lá E tá lá dentro Hazard O nome da feira Dois gols Dois a zero Pra gente Ele que está Deitando O cabelo Papai Protegeu O cara achou Que nós ia A gente acabou Fundo Tá lá dentro Dois a zero O que importa É a vitória Entendeu? Chegou agora Já escorou de primeira Trouxe pro meio Escorou de novo Rash Pô Rash Pô Desse ao Já tabelou na frente Vai receber na frente Anatovich Passou Cara Que chute ridículo Do Anatovich Que chute ridículo Chegou Azar Padiu Azar Vai embora Deu aquele drive Famoso dele Torce pra dentro Vai-te embora Azar Vai-te embora Meu filho Azar Vardy tocou pra trás Ó o Willi De novo E acaba O primeiro Tempo Dois a zero Pra gente O nosso Azar O primeiro Que eu tirei Negociável Depois eu consegui Tirar o Hazard 9-1 De atacante No mensal Mas esse é Meu xodózinho Ele que já tá No clube Há muito Muito tempo Tá desde o comecinho Da minha Saga no FIFA E tá lá Primeiro gol Aos nove minutos Segundo gol Aos trinta e três minutos Dois a zero Nosso adversário Impõe alguma dificuldade Mas nós temos Mais poste de bola Finalização Tá quatro a três O jogo tá acirrado Segundo tempo Vamos trocar não O time começou agora Os caras pedem oportunidade Pra jogar E vai Vai sair agora Deu lá de nooooooo E tá lá dentro Ele de novo Ele sai louco Sai mandando beijo Rat trick dele Ele que é o feio Ele é o cara Vai no juiz Dá um beijo no juiz Vai no juizão Vai lá Aí Que jogadinha Sacaninha Escorou de tabelinha O William deu na medida E ele chegou Metendo a pancada Três a zero Três gol do Hazard E aí a gente acaba ficando Bem pertinho do título Bem, bem, bem Pertinho do título Três a zero Agora ficou mais fácil de jogar Agora meus caras Vai deitar o cabelo Tá mais tranquilo Já passou a sociedade Já passou Foi o Vardy Já passou Foi o Vardy Já deu o tapa Vardy Será que é agora? Será que é agora? Cavou E o goleiro Pegou Mas a sobra O cozido do William Foi lá e fez Ele que não tá bem Eu gosto muito desse William Mas esse jogo Ele não tá legal Mas mesmo assim Sai mandando beijo Só teve o trabalho Só o trabalho de empurrar 4 a zero Cara, o posicionamento Do Do menino é muito ruim Do Vardy Vardy Golaço do cara Golaço Nos envolveu ali Foi Olha, ele meteu uma pantera Um leão Qualquer coisa E tá lá dentro 4 a 1 Será que pintou Golaço Vardy Vardy Tabelo Chegou a mutamba O Rashford Já chegou na velocidade Que soltou a pancada Não quis nem saber De Ah, vou segurar a bola Olha só Toma Toma, goleirão É isso aí Não vou ficar atirando bola Não É pancada Trouxe pra ver Nossa senhora Eu ia tocar no meio Sacaninha, velho Pode expulsar Pode expulsar Isso aí Expulso o Barli Do nosso adversário Ele vai mexer Vai parar Tá bem louco Já deu na frente O Vardy é agora O primeiro seu O primeiro Ei Vardy Ei Vardy Ei Vardy Segurou o Vardy Segurou a bola Vardy Já deu o Tava Vardy Trouxe pra lá Trouxe pra cá E já lançou Agora vai pintar Vai pintar mais um Vai pintar mais um Eu conheço ele Ele não é Ele não errou Ele não errou Ele defendeu na verdade Não deixa lançar não Se deixar lançar os homens dele É rápido Mas já escurou Já passou E Arnaldovitch Que golaço Mais um passe pro gol Do Arnaldovitch Tinha sido um passe pro gol Do Vardy Agora pra você ver Olha que chute Bem tranquilinho Bem calmo Tá no canto 7x1 pra gente Esse time Que é o time dos negociáveis Que eu quase nunca uso Mas que Tá fazendo um Jus ao nome Dos férios Que tá em campo E tá Atropelando Arrasar Vai fazer mais um Arrasar Arrasar Será que vai dar Vai dar ainda Nossa Que isso Lallana Que isso Lallana Que isso Babá É agora Vardy É agora Vardy Olha pra quem Sobra Olha pra quem Sobra A bola procura A bola procura O cara A bola procura O homem Batida Coisando Do Vardy E a bola Sobra pra ele Arrasar O homem Da fera Ele que fez Quatro gols Nessa partida Se eu não me engano O Vardy Fez dois Ou fez um A Nato O Vardy Também fez Olha o Vardy Querendo mais um Olha o Vardy Querendo mais um Olha o Vardy Olha o Vardy Querendo mais um 9x1 Vardy Bateu Coisando Com nojo No canto 9x1 Que passeio Babá Que passeio Que vareio E acaba a partida 9x1 Razar é o nome da partida Ele que deve ter feito ali Seus quatro gols Vamos dar uma olhada Agora nas estatísticas Quatro gols do Razar Um do Willian Dois do Vardy Um do Arnaldo Forra 9x1 foi o placar da partida Poste de bola 54 para a gente 46 para ele 18 chutes Nosso Com aproveitamento De 66% No gol E é isso aí Valeu Sucessagem FC pela moral Tamo junto 9x1 Acaba aqui Nosso trajeto 21 pontos Agora a gente consegue Esse título Tá bom Então galera Se vocês gostaram Desse squad build de hoje O próximo Deixa o seu like aqui Se inscreva no canal Deixe o seu comentário Se você quer Algum squad build diferente Que eu vou estar olhando aqui Se você tem algum jogador Muito diferente Que você quer A gente faça Um squad build montado Especialmente através Desse jogador Eu vou estar montando Tá bom Então deixe o seu comentário Que é muito importante Valeu Tchau